Não me julgue, você pediu por vingança nuclear. Quando uma esposa traz seu marido leal, você pode automaticamente vê-la com desprezo ou desdém. Mas nesta história, seu julgamento será testado. Você pode me odiar após minha história, mas não se esqueça de que veio em busca de uma história de vingança nuclear. Eu sou um homem de 36 anos, e até agora, os personagens tiveram seus nomes um pouco alterados. Rebeca é minha ex-esposa de 34 anos. Então, Rebeca e eu éramos o que você chama de namorados de faculdade. Sobrevivemos à faculdade e às dificuldades da vida de estudante jovem, casando-nos em nossos primeiros 20 anos. Eu tinha 25 anos, ela tinha 23. Desde que nos casamos, as coisas foram turbulentas desde o início. Não imediatamente, mas, em termos de situação, eu estava na área médica enquanto ela era uma contadora. Havia coisas que eu aceitava, mas ela não. Apesar de estarmos casados, ela agia como se fosse uma pessoa livre. Tenho que admitir que não vi isso como algo ruim na época. Então, chegamos a 2016 e ela se junta a uma empresa como contadora. Eu fiquei feliz porque pagava bem e o dono da empresa era o James, um colega meu da faculdade. O tempo passou, e em vez de nos aproximarmos, houve mais tensão. Lentamente, ela começou a reclamar de coisas que estavam bem. Ela não gostava de onde morávamos, tinha problemas com tudo o que eu fazia e parou de gostar da comida pela qual costumava ser apaixonada. Sou um ótimo cozinheiro e ela costumava adorar minhas refeições. Nossas brigas intensificaram a ponto de ela me chamar de inútil e dizer que ganhava mais do que eu. Isso por si só poderia ser considerado normal na maioria dos relacionamentos, já que a maioria das pessoas tem altos e baixos, mas se tivesse parado por aí, eu não estaria compartilhando minha história. Tudo mudou quando uma reviravolta drástica ocorreu e recebi a notícia de nossos amigos em comum de que Rebeca e James estavam saindo com alguns deles. Eu achei isso estranho. Por que ela sairia com ele? Por que eles sairiam juntos com alguns dos nossos amigos em comum sem que eu soubesse? Confrontei os dois, e ambos disseram que foi um plano repentino e que não me incluíram porque eu estava trabalhando, e coincidentemente, aconteceu no mesmo dia em que eu estava fora da cidade. Eles podem ter planejado isso antecipadamente, o que eu não tenho certeza. Então, eu pensei, isso é besteira, deixa pra lá. No ano seguinte, 2017, foi o ano em que meu casamento desmoronou. Eu tinha certeza de que havia algo estranho acontecendo. Para aqueles que têm um relacionamento, você sabe que é um sinal vermelho quando sua vida íntima simplesmente desaparece por completo. Eu estava ficando cada vez mais paranoico, e sempre que tentava abordar as coisas, era rejeitado. Eu não sou santo, comecei a gritar constantemente com ela para me contar o que estava acontecendo, porque algo estava errado. A pessoa favorita na sua vida raramente fala ou faz coisas com você, e ela afirma que não é nada. Isso soa bem para você? Não pode ser normal. Deveria ter sido nosso melhor ano, pois ambos pagamos nossos empréstimos estudantis, estávamos financeiramente no auge e deveria ter sido ótimo para nós. Meus amigos e eu decidimos abrir uma farmácia que fornecia medicamentos, nada muito grande, mas como um empreendimento paralelo. Um dos amigos era Saladim, e ele propôs que celebrássemos em um bar. Quando chegamos lá, eu notei uma garota que se parecia exatamente com a Rebeca. Não foi muito alarmante, mas o suficiente para chamar minha atenção. A mulher estava dançando com outro homem, e estava bastante escuro. Eu dei uma olhada mais de perto, e para minha surpresa, era a Rebeca e o James dançando de mãos dadas. Eu poderia dizer que não me importei muito, porque eles são amigos e colegas, certo? Eu estava lá com meus colegas, ela estava com os dela, mas é claro que isso estava me incomodando. Então, decidi enviar uma mensagem de texto para ela, perguntando onde ela estava, pois normalmente estaria a caminho de casa a essa hora. Ela me disse que já estava em casa. Isso foi um grande sinal vermelho, um sinal vermelho enorme, como um desfile comunista. Eu disse a ela para parar de mentir, porque eu podia ver claramente que ela não estava. Ela ficou claramente paranoica e me mandou uma mensagem de texto dizendo que estava a caminho de casa. Ela saiu do pub depois disso, e eu fui para casa logo depois. No caminho de volta para casa, eu sabia que queria perguntar a ela diretamente sobre o James. Quando cheguei em casa, fiz isso. Perguntei a ela cara a cara sobre o James. O olhar que ela me deu foi como se tivesse visto um fantasma, porque ela não estava esperando aquela pergunta. Esse olhar me disse que algo definitivamente estava errado. Se você pergunta ao seu parceiro sobre um amigo, eles deveriam agir normalmente. A maneira como ela agiu estava muito longe do normal. Ela murmurou e tentou desviar o assunto, mas enquanto a ouvia falar, eu já sabia com certeza. Naquela noite, decidi bisbilhotar o celular dela. A curiosidade estava me matando. Nós sabíamos as senhas um do outro, mas ela mudou a dela para que eu não pudesse entrar. Consegui no dia seguinte enquanto estava bisbilhotando. Não me julgue, eu realmente precisava ver. Lá estavam, dezenas e dezenas de mensagens, inúmeras fotos questionáveis, comentários degradantes, até mesmo chamando de Dere, papai. Minha esposa e eu fizemos um juramento um ao outro de que, se houvesse algo que precisássemos explorar, seríamos transparentes um com o outro. Ela quebrou esse juramento também. Ela confidenciou a ele sobre o quanto ela se sentiu excitada naquela noite no pub. Eu li tudo. O que mais me machucou foi que ela mesma me disse que, se um de nós ficassem entediado no relacionamento ou precisasse apimentar as coisas, nós nos informaríamos. Ela destruiu tudo. Eu não conseguia olhar para ela da mesma maneira que costumava. Fui para a cama e chorei profundamente durante a noite. Quero dizer que secretamente elaborei um plano mestre para arruinar a vida dela, mas não o fiz. Eu estava muito zangado e emocional. Na manhã seguinte, estupidamente, a confrontei sem nenhuma evidência em mãos. Ela gritou comigo e saiu depois de me chamar de... E insano. Naquela tarde, os amigos dela criaram um grupo de mensagens onde todos se uniram para me atacar. Aparentemente, ela contou a todos os nossos amigos que eu era... Quando ela voltou para casa naquela noite, ela me disse que estava apaixonada por James e queria o divórcio. Pedi a ela para conversar antes, mas acabou se transformando em uma reprimenda a mim. Eu gritei com ela e ela não hesitou em chamar a polícia. Quando eles chegaram, me pediram para passar a noite em outro lugar. Fui para a casa da minha irmã, e quando voltei na manhã seguinte, o carro de James estava lá. Ele passou a noite aqui. Você está brincando comigo? Ficou claro que não havia mais nada a ser explicado. Ele estava fazendo de propósito. Inferno, ela estava fazendo de propósito. Fui ver um advogado, pois não tínhamos um acordo prenupcial. Ela já havia feito uma queixa sobre mim sendo abusivo, e isso não parecia bom para mim. Ela nunca tentou pedir desculpas, nunca tentou fazer as pazes. A lei do nosso país não considera a infidelidade como uma falha, então mesmo com isso, ela tem direito a metade de tudo o que é meu. Mas sua queixa pode me processar. Poucos dias depois, tive sorte de poder ficar na casa da minha irmã por enquanto. Tentei entrar em contato com a Rebeca, mas ela não respondia as minhas mensagens, até que ela me procurou dizendo que deveríamos nos divorciar. É isso. Doze anos de relacionamento, quatro anos de casamento, e ela termina tudo com uma mensagem. Além disso, eu estava convencido de que o James estava tomando o meu lugar. Na primeira vez que a vi depois disso, ela me entregou os papéis do divórcio. Todos do nosso círculo de amigos estavam convencidos de que eu era um maldito abusador, e o James era o salvador dela. Ela fez a coisa certa em me trair. Nós oficialmente nos divorciamos no início de 2018, e ela já estava namorando o James abertamente durante o nosso divórcio, pois ele era a vida dela e ela estava muito melhor sem mim. Perdi meu emprego, minha casa, minha reputação e alguns de nossos amigos em comum, tudo por causa do caso e das mentiras dela. Tive que mudar de cidade, recomeçar do zero. Saladin me ajudou muito nesse novo começo. Ele me arranjou um emprego que pagava decentemente, embora não fosse nada comparado ao meu emprego anterior, mas era melhor do que outras opções. Nos tornamos amigos mais próximos enquanto eu trabalhava para recuperar o que tinha. Minha vida amorosa acabou para mim, eu simplesmente não conseguia confiar em ninguém. Não havia comunicação entre mim e a Rebeca. A última coisa que eu vi foi que ela se mudou com o James e estavam indo bem. Avançando um pouco, no final de 2020, minha vida estava realmente melhorando. O vírus que afetou o mundo nos obrigou a trabalhar incansavelmente, mas encheu nossos bolsos. Nosso empreendimento farmacêutico cresceu muito, então eu estava ganhando um bom dinheiro. Encontrei um amigo meu que me deu uma dica de que James e Rebeca tinham terminado, algo totalmente inesperado. Ouvir que o herói dela, James, a traiu e a deixou na mão foi surpreendente. Ele a deixou sozinha com uma criança que certamente era dele, e pior ainda, ele esteve ausente desde o nascimento do bebê e nem sequer assinou a certidão de nascimento para reivindicar a criança. Então, a Rebeca está criando a criança como mãe solteira. Ouvi dizer que ela tentou namorar depois que o James a deixou, mas ela afirma que ainda não superou o James ou eu. A audácia dessa mulher. Parte de mim ficou feliz com as consequências, mas, caramba, tenho que admitir que realmente sinto falta dela por perto. Então, a próxima parte pode te fazer torcer o nariz, mas eu enviei um e-mail para ela perguntando como ela estava. Ela não estava esperando ouvir de mim. Trocamos e-mails e reconectamos. Nosso primeiro encontro foi em 2021, após vários anos. Quando a vi, foi um choque. Ela parecia péssima, bem ao peso, perdeu o charme que tinha e parecia completamente exausto o tempo todo. Ela me contou sobre o James e reabriu as feridas antigas de sua traição e mentiras. E isso me deu um pouco de encerramento, o que me fez sentir um pouco melhor, eu acho. Ela disse que estava realmente arrependida, que não estava pensando direito no que estava fazendo comigo. James envenenou a mente dela contra mim, francamente, só o olhar dela já fazia meu sangue ferver e me levava a querer vingança. Era óbvio que o karma já tinha chegado até ela, e as dificuldades da vida a tinham colocado na posição em que estava. Isso deveria ter sido suficiente, mas lembre-se do aviso no início. Sim, mesmo depois de tudo que ela fez, eu também sou um idiota. Você pode me julgar, mas não é para isso que estou aqui. Senti a necessidade de me vingar, e assim o fiz. Eu não tinha terminado com ela. Eu disse a ela que a perdoaria se ela se abrisse com todos e limpasse meu nome. Ela fez isso, perdendo muitos amigos. Meu nome estava limpo, mas ela mereceu isso, porque era verdade. Ela queria que nós voltássemos a namorar, reacender o que tínhamos antes, em outras palavras, me forçar a criar o filho do idiota do James. Eu disse a ela que estava interessado em recomeçar, mas só concordaria se levássemos isso a sério, então teríamos que começar a namorar de novo e pensar em casamento. Só então eu adotaria legalmente o filho dela. Embora o garotinho fosse adorável, e eu tinha me apegado a ele. Aqui está a terrível verdade, eu já estava vendo outra pessoa. É bem seguro dizer que eu estava traindo essa mulher com a Rebeca. Ela era uma cliente minha de outro país, e estávamos em um relacionamento à distância, então estávamos namorando, mas não completamente exclusivos, se é que isso faz sentido. O nome dela é Lisa, e Lisa era prima do Saladim. Eu já tinha contado a ela o que aconteceu antes, e ela estava contra a ideia da minha vingança, desconfortável em me ajudar com meu pedido intenso, mas consegui convencê-la a me ajudar. Ela entendia que eu precisava passar por isso. Rebeca e eu morávamos em cidades diferentes, então eu nunca me mudei para a casa dela, mas representei bem, dizendo que precisava viajar muito a trabalho, então estava apenas alimentando as esperanças dela para depois esmagá-las, assim como ela fez comigo. A parte feia é que estávamos realmente sendo íntimos, mas usávamos proteção. Rebeca realmente achava que havia encontrado amor novamente. Eu a incentivei a fazer terapia para lidar com seus problemas. Todos comentavam como ela estava melhorando e muito mais feliz agora que estava comigo. Ela elogiava sua sorte sempre seguido de pedidos de desculpas dirigidos a mim. Ela começou a fazer coisas por mim que fazia quando estávamos casados e felizes. Acredite em mim, eu tinha muitas emoções ligadas a essa mulher. Cheguei a reconsiderar minha vingança e tive dúvidas sobre partir o coração dela como eu fantasiei. Seria ruim, traumatizante para a vida toda, muito ruim. Mas então eu me lembrei do que ela fez comigo quando estávamos casados, quando fizemos votos que ela quebrou. James era um idiota, mas ela escolheu me trair. Ela não reconsiderou partir meu coração, então por que eu deveria pensar no dela? Então, escolhi continuar. O aniversário dela estava chegando no ano passado, em outubro, quando a quarentena foi relaxado, e minha namorada Liz estava na minha cidade para o presente de aniversário. Eu convidei a Rebeca para escolher um anel de noivado. Ela escolheu o seu favorito, e eu o comprei e embrulhei. Ela estava extremamente feliz. Naquela noite, ela se aproximou de mim chorando, repetindo o quanto estava arrependida por me machucar da maneira que fez. Ela parecia genuinamente arrependida, mas eu não tinha mais sentimentos por ela, apenas indiferença. No aniversário da Rebeca, eu a levei para o nosso lugar favorito, o mesmo lugar onde nos casamos pela primeira vez. É um lugar lindo, cercado pela natureza. Lisa já estava esperando lá. Então, quando chegamos ao local, apresentei Lisa para Rebeca, a apresentei como minha namorada. Rebeca ficou pálida e me perguntou o que eu queria dizer com isso. Ela perguntou o que ela era então. Eu então a apresentei a Lisa como Rebeca, minha ex-esposa e amiga com benefícios. Foi então que pedi Lisa em casamento com o mesmo anel. Rebeca ficou completamente furiosa e começou a gritar, a qual respondi. Como diabos você poderia esperar que funcionássemos quando você destruiu tudo? Eu nunca poderia namorar uma pessoa desprezível como você novamente. Ela repetiu questionando se tudo não significava nada. Eu respondi repetidamente com um, não. Os últimos momentos que tivemos juntos foram apenas uma compensação. Eu a fiz liberar a dor que ela me causou. Lisa estava me segurando. Ela viu que a Rebeca estava sofrendo. Eu disse firmemente a Rebeca que ela precisava sair. O que aconteceu depois foi que ela repetiu o que havia feito antes. Ela disse a todos que eu a traí e que eu era um babaca. Dessa vez, eu aceitei isso com orgulho. Todos viram quem ela realmente era. Ela me traiu e me fez pagar um preço alto, falsificando acusações de ***, e agora queria que eu criasse o filho do parceiro da traição dela como meu próprio filho e namorasse com ela. A última vez que nos conectamos foi em dezembro do ano passado. Ela me escreveu uma carta pedindo desculpas, pois não conseguia imaginar me causando a mesma dor que ela já me causou. Ela esperava que eu tivesse uma vida melhor. Pelo que eu vi, ela não tinha mais interesse em namorar e sua aparência não melhorou. Quanto a mim, você pode adivinhar facilmente. Lisa e eu paramos de namorar. Havia outras diferenças entre nós, não apenas o que aconteceu. Para as pessoas que estão dizendo que sou pior do que minha ex, por favor, apontem como sou pior do que ela. Eu a amava, e ela me traiu. Ela me fez perder minha casa, meu emprego, minha imagem, minha reputação e meus amigos. Eu fui uma *** para todos. Eu dei a ela um pouco do seu próprio remédio. Sim, machuquei alguém, mas foi o que ela fez comigo. Não estou buscando julgamento. Estou compartilhando minha história de vingança e esta é minha vingança extrema. Isto nos leva ao fim desta história. Esta vingança foi merecida, mas leve comparado ao que ela fez, já que o que ela fez com ele foi muito pior. Essas falsas acusações destroem total e completamente a vida de um homem. Na maioria dos casos, mesmo depois de considerado inocente, ele ainda será mal visto pela sociedade. Mas felizmente o autor limpou seu nome e conseguiu sua vingança. Se você gostou deste vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui.